Música Estamos de volta, esse é o terceiro bloco do Observatório Cultural de hoje recebendo a banda mais bonita da cidade Vocês estão passando aqui por João Pessoa nessa turnê que divulga o trabalho de vocês no primeiro DVD gravado ao vivo no Cine Joia Fala um pouco sobre essa experiência Esse DVD foi muito desejado a gente sempre achou que o nosso melhor lugar era o show mais do que fazer disco, mais do que qualquer trabalho o lugar onde a gente mais tem tesão de estar é no show que é onde a gente troca com as pessoas mesmo e a gente nunca tinha podido ter um registro oficial desse momento um registro oficial dessa troca, dessa comunhão com o público que é o show porque não tinha orçamento mesmo porque não sobrava grana pra isso e aí chegou uma hora que a gente falou meu, já vai fazer, simplesmente e aí pra gente conseguir fazer isso a gente teve que contar com a ajuda de muitos amigos que trabalharam recebendo muito pouco tipo das câmeras e tal e a gente teve que aprender a fazer toda a produção disso então foi um trabalho de autogestão disso muito grande, de muito aprendizado porque ao mesmo tempo que eu estava pensando no repertório eu tinha que mandar o mapa de luz pro técnico e eu tinha que descobrir sobre a lei do incêndio, do bombeiro saca, assim, então foi um aprendizado de produção muito grande pra além da parte artística e a gente queria justamente que as pessoas que fizeram parte da história da banda estivessem então também tinha toda uma logística de ensaios com convidados foi muito trabalhoso mas eu me lembro que a hora que a gente subiu no palco e estava lotado, as pessoas estavam cantando foi quase como se eu pensasse eu vou ter uma coisa bonita pra mostrar pros meus filhos sabe, assim, tipo foi muito bonito, assim, o processo já faz dois anos que a gente gravou, né então eu às vezes olho esse DVD, assim e penso, nossa, acho que eu já estou tão diferente de como as coisas estão ali mas é um registro tão genuíno e tão bonito, assim enfim, do nosso trabalho e do quanto a gente bota o coração na coisa, assim, sabe acho que esse DVD tem isso muito claro, assim e o que é que o público que está acompanhando essa turnê como hoje aqui no Café Empora é que ele pode esperar em tempo de repertório como é que é a apresentação de vocês? então, eu sempre pergunto no evento o que as pessoas querem ouvir pra eu dar uma sacada também porque às vezes tem lugares que a gente vai que a galera está super ligada ao primeiro disco tem lugares que está super ligada ao segundo tem lugares que está ligada em tudo tem lugares que não está ligada em nada então, tipo, eu dou uma sacada nesse ambiente, assim e tento juntar o que a gente o que a banda deseja fazer com o que também o público deseja então eu dou uma misturada no que as pessoas querem com o que a gente também quer tocar, assim mas, basicamente, o que rola é esse repertório do DVD porque o DVD, ele é o resumo da carreira da banda tem coisas do primeiro disco, tem coisas do segundo disco tem coisas que foram gravadas num vinil 7 polegadas que a gente fez com o China, inclusive que foi uma entre safra ali dos discos e acho super legal falar também que o DVD ele foi prensado através de financiamento coletivo então o público, mais uma vez, nos ajudou a realizar esse trabalho no primeiro bloco eu descobri que você é minha colega de profissão no teatro com o seu ator também queria saber se essa tua experiência teatral influencia na tua, na tua, pode chamar, na atuação do palco musical também como é que essas duas linguagens caminham junto com você? então, já pensei muito sobre isso e eu acho que totalmente influencia mas eu não acho que influencia no sentido de fazer cena influencia no sentido de abrir canais quando eu tô cantando uma música eu sou super, tipo, dramática quando eu tô cantando mas não é muito consciente não é uma coisa que eu ensaio ai, nessa hora eu vou fazer assim eu não, a minha preocupação é estar com os canais abertos pra fazer o que eu quiser fazer o que eu tiver vontade de fazer e eu acho que quem me trouxe isso foi o teatro até porque eu faço teatro desde os 9 anos de idade meus pais faziam teatro na minha cidade então eu cresci muito nesse meio e eu só fui entender que eu, acho que eu só tô entendendo que eu tô na música agora, assim tipo, 5 anos depois eu olho e falo bom, acho que eu tô fazendo isso mesmo então, todo e qualquer sentimento de liberdade que eu tenho em cima de um palco ou de prazer, ele vem do teatro ele vem desse estar, assim no teatro a gente está, né? no teatro mais que qualquer coisa a gente precisa estar a gente tá atento, a gente tá aberto a gente tá conectado com tudo, assim e eu acho que esse estado teatral é o que eu trago pra música e olhando pra essa trajetória desde 2009 até hoje que processos ou que principais transformações a banda mais bonita da cidade passou? nossa, muitas eu acho que, sonoramente, emocionais as coisas caminham juntas, assim, né? quando a banda estourou eu tinha 24 vou falar de mim, mas, né? estendendo pra banda, assim mas, por exemplo, eu tinha 24 anos eu vou fazer 30 daqui a dois meses então é outro Yara, né? então, nessa trajetória conforme a gente vai amadurecendo a gente vai chegando um pouco mais perto desse sentimento de estamos ficando adultos meu Deus muda tudo muda o que você ouve muda o que você sente isso vai pro teu trabalho isso vai pro que você canta é impossível não transformar então, acho que, sonoramente a gente teve uma trajetória bem... eu brinco, eu falo a gente saiu do ukulele pra ter três guitarras no próximo disco, assim acho que o som tá muito mais... tá diferente eu não vou dizer muito ouça o próximo disco e já pra galera ficar atenta ao trabalho de vocês vocês usam muitas plataformas de mídia social sim, sim então fala um pouquinho como é que as pessoas em casa podem encontrar o material de vocês o trabalho de vocês é, a gente tá em todas essas redes sociais que existem então, a gente tá no Facebook como a Banda Mais Bonita da Cidade você pode procurar lá no Twitter tá arroba Banda Mais Bonita no Instagram tá arroba Banda Mais Bonita a gente tem o site também que é a Banda Mais Bonita da Cidade ponto ait ponto br é... acho que é isso deve ter mais coisa mas eu não sou muito da tecnologia e além do próximo álbum que você já falou que vocês estão preparando aí quais são os próximos planos da Banda? nossa é que esse álbum já tá saindo tão assim tá ocupando meu tá ocupando meu pensamento acho que a gente tá bem focado nesse nesse próximo álbum porque a gente não termina de gravar ele ainda então todos os nossos desejos e... e... deslumbramentos estão direcionados pra esse... pra esse álbum assim o plano é lançar talvez em março e aí passar o ano inteiro divulgando esse disco Viara, eu te agradeço por ter esse tempinho aí atrapalhando a passagem de som de vocês pra conversar com a gente sobre a Banda Mais Bonita da Cidade muito obrigado Obrigada a vocês A gente encerra agora o Observatório Cultural onde conversamos sobre a história sobre a música da Banda Mais Bonita da Cidade Fiquem com um pouquinho mais do trabalho deles pra gente encerrar hoje Até o próximo Observatório Tchau, tchau Ele cabe o que não cabe na defensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma frente inteira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma frente inteira Cabe essa oração Cabe em três vidas inteira